E aí, galerinha? Bem-vindos a mais um vídeo. Gabi aqui na área trazendo pra vocês todas as novidades do universo Ark. E hoje, galera, temos novidades sobre Ark Ascended, né? Finalmente aí saiu a nova criatura do mapa Ragnarok, a criatura escolhida pela comunidade. E também, galera, temos fotoconceito aqui pra Ark 2. Então, vamos falar primeiro de Ark Ascended. Bom, primeiramente, galera, vamos falar sobre a criatura vencedora, que foi o Gigantoraptor. Essa criatura que tá aparecendo aqui na tela pra vocês, tá? Com mais de 48 mil votos, então, o Gigantoraptor ganhou a votação. Vou ler aqui o que eles disseram sobre. Com mais de 48 mil votos, o Gigantoraptor será a nova criatura adicionada ao Ragnarok para Ark Survival Ascended. Estamos ansiosos para compartilhar seu conceito e dossiê nas próximas semanas. Então, essa arte aqui, galera, foi o criador da criatura que colocou, né? Que disponibilizou. Porém, a Wild Card agora vai fazer o próprio conceito baseado nessa criatura, baseado no que o criador supôs pra ela. Ele pode usar as habilidades que foram propostas ou não. Falando nisso, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês as habilidades. Mas antes, vamos terminar dele aqui. Prepare suas ideias e dossiês, tá? Nas próximas semanas, pois logo iniciarão as inscrições para a criatura do Aberration. Então, galera, nas próximas semanas eles anunciarão aí a votação pra criatura do Aberration. Bom, galera, basicamente as ideias do criador teriam sido o quê? Ele teria mais ou menos o tamanho de um Alossauro, tá? Ele seria uma criatura protetora de ninho, então provavelmente a gente vai precisar roubar os ovos dos ninhos, caso se mantenha o que o criador propôs inicialmente, tá? E pra roubar esses ninhos a gente teria que enfrentar algumas espécies de hordas, como se fosse proteger um drop do extinção, só que em versão bem reduzida. Ali o criador falava sobre dilos e oviraptores, enfim. Ele teria uma habilidade de, se com bebês próximos, ele seria bufado em batalha. Então o criador sugere que, por exemplo, você leve um bebê dentro da bolsa de um canguru e próximo a ele em batalha isso geraria uma espécie de fúria de pai protetor. Mas isso tudo são sugestões, né, galera? É uma ideia aí que o criador deu sobre a criatura. A Lloyd Card aí vai pensar bem com carinho se ele vai ser domável, se vai ser roubando ovo mesmo, se ele vai ter esse buff, se ele vai ser alguma criatura que vai talvez ajudar na criação de filhotes. Pode ser, né? Já que fala-se tanto dele ser um ótimo pai, por que não? Né? Então esse aqui é o Giganto Raptor, galera. A nova criatura do mapa Ragnarok. Deixa aqui nos comentários se você curtiu ou não a ideia dessa nova criatura. Se você curtiu aí a criatura que ganhou a votação. E também aqui, galera, temos a imagem conceitual, então, da vara de pesca do Ark 2, tá? Uma imagem aqui apenas ilustrativa, uma arte, conceito, mas já dá pra entender aí mais ou menos como é que vai ser. Tem aqui algumas dicas de, por exemplo, iscas diferentes e peixes de tamanhos diferentes. Talvez tenhamos essa diferenciação agora em Ark 2. Mas é isso aí, galera, espero que tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e passa no canal do Haki que tá aqui na descrição, belezinha? Então é isso aí, até a próxima e valeu!